Ouvido do vereador, sinal livre de presença. Com a ata de arroz discutida, ouvido do vereador, sinal livre de arco. Está votado, está votação livre de arco. Aprovado, nome de arco. Aprovado, nome de arco. Aprovado, nome de arco. Ouvido do vereador, sinal livre 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 de arco. A Constituição Federal, no inciso 10 do artigo 37, determina que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente podem ser realizados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso. No inciso, renovamos nossos votos de estima e consideração. Aos aves, o senhor da hora, prefeito municipal, Silvio Ricardo, secretário de Administração e Planejamento. Prefeitura Municipal de São Felipe, gabinete do prefeito. Ouvido do número 112, barra 2017. São Felipe, 26 de maio de 2017. Ao incertismo, o senhor Laura de Pony Moura Júnior, PDT e Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, São Felipe e Bahia. Assunto, encaminhamento, vários. Seu presidente, em atenção ao requerimento de número 018, barra 2017, expedido pelo excelentíssimo senhor vereador João Vitor dos Santos Ribeiro, pelo qual solicito esclarecimento sobre o verdadeiro CNPJ da empresa vencedora do Fregão. Esclareço que, em face do erro de digitação do referido CNPJ, 14.223.805.001.02, em caminho próprio de inscrição e de situação cadastral referente à cidade empresa. Com licença do CNPJ correto, em 14.232.895.001.02, empresa de gestão de transporte escolar, JML, transporte limitado. Indereço, Rua Góis de Calcão, São Felipe e Bahia. Na certeza do cumprimento das minhas responsabilidades, renovo-se, protejo de estima e consideração. Tome aumente, aos árbitros da hora, o prefeito principal do crime, se obrigar a concessão ao secretário de administração e empratejamento. Convido o seu secretário para abrir o requerimento, para ser apreciado e votado. Requerimento do vereador João Vitor. Mas, gostaria de salientar, senhor governador, que o requerimento a respeito do projeto do Muro Anual, ter um convite na casa, para o dia 8 de 6, às 9 horas da manhã, no Sindicato Rural da Semana Assembleia. Câmara Municipal de São Felipe, vereador João Vitor dos Santos Ribeiro. Convido o J. V. 020-2017, São Felipe, 6 de junho de 2017. Senhor Presidente, a forma do regimento interno do Poder Legislativo Municipal, solicitamos, se digne a vossa excelência, de diligenciar com o espírito necessário, a fim de que seja dada a devida tramitação ao anexo do requerimento certos do pronto e devido atendimento ao quanto acima requerido, subscrevemos a presente aproveitando o ensejo para renovar os protestos de estima, consideração e apreço. Atenciosamente, convido o J. Santos Ribeiro, vereador. Atenciosamente, convido o J. V. 020-2017, de 6 de abril de 2017. Senhor vereador, presidente, requer a força regimental, após o ouvido do plenário, que seja encaminhado, expediente ao excelentismo, senhor prefeito municipal, com as atores da hora, o sentido de que seja esclarecido no tolgante a publicação do diário inicial, em princípio referente à audiência pública para apresentação e discutir metas para o plano clube anual de 2018 a 2021. Todavia, a publicação foi feita no dia 2 de junho de 2017, porém, a data marcada para a audiência está com a data marcada para 8 de maio de 2017. Requer esclarecimento sobre a publicação que se faz anexo a ele do documento. Justificativa. No cumprimento da função de fiscalização e zero pelos serviços prestados aos munícipes, objetiva-se analisar a legalidade dos atos administrativos praticados pelo Poder Executivo Municipal. Sala das Ações, Sede de Junho de 2017, João Vitor, do Estado de Ribeiro, vereador. Sala das Ações, Sede de Junho de 2017, João Vitor, do Estado de Ribeiro, vereador. Sala das Ações, Sede de Junho de 2017, João Vitor, do Estado de Ribeiro, vereador. Tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí está... E aí 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 Não está descendo Ainda tem que fazer essa reclamação Tem muita reclamação Ainda tem que fazer Abre em paz, graças a Deus Parabenizar pela festa Do pessoal da cidade Eu gostaria também de Aproveitar a oportunidade, senhor presidente O senhor ontem não pôde Se fazer presente na reunião Ontem com a juíza JC está presente Estava presente também Juntamente com o senhor prefeito Alguns representantes do comércio Da associação, da igreja Da Concegue também Onde discutimos O assunto referente A implantação das câmaras Aqui do município de São Felipe A câmara é essa Que eu mencionei Nas sessões anteriores Pelo fato de eu ter Conversado com a juíza Substituto daquele município de São Felipe Onde o recurso que iria O recurso que iria Sendo depositado A título de transação penal Esses valores foram ser revestidos Para compras e equipamentos De câmara de filmagem Para supervisão Da segurança do município de São Felipe Ontem foi discutido O assunto Ontem foi Referente à implantação Onde seria? Se era na casa do juiz? Se seria na delegacia? Mas pela ausência Da promotora Que não se fez presente Por motivos de doença também Não foi possível Fecharmos Totalmente Esse assunto Mas a questão é que Ontem mesmo Foi posto Me parece que 99% A juíza A juíza inclusive Ela está favorável Está ajudando muito E eu tenho certeza Que o município Irá sim ter A fiscalização Através dessas câmaras E lógico Temos que ter também A ajuda do prefeito Que vai ter uma contrapartida Do município Com relação Ao pagamento Dos policiais Que vai ter um aumento De efetivo Então Desde já Seu presidente Eu gostaria De falar Para o senhor Que eu representei Ontem Assim como o senhor Me pediu Por motivos de força Maior Eu não pude estar presente Eu gostaria apenas De justificar E falar Para o senhor Que eu estive presente E A sua ausência Foi preenchida Pela minha presença Muito obrigado Está franqueada a palavra Com a palavra O vereador Djalma Senadeira Senhor presidente Senhor vereador Público presente Eu quero Fazer um elogio A Secretaria de Opação Maida Gloria Que fez um trabalho Ótimo Uma festa bonita Todo Deu Perfeito E organizado Ela teve A capacidade Muita gente Achou Achava Que a gente Estava capaz De ser uma secretária Educação Mas postou Mas a pessoa Que disse Que ela não tinha Comissão de secretária Educação Que ela ficaria muito grande Essa mesmo Disse a mim Que isso perdeu Uma eleagora Ela está de parabéns Foi de uma terça Festa E participou Com a educação Com a universidade E quase Estão dentro Com todos os professores Com todos os diretores Todas as secretárias Então Ela agora Está de parabéns Senhor presidente O senhor também Está de parabéns Quando fez A universidade O senhor Previdiu Aqui A ideia do instituto E o senhor Fez Um grande trabalho Todo mundo Que se tivesse Foi um mundo Uma festa Agora O senhor Fez o que pode Sem energia Sem nada Mas A palavra A todo Assim Pega seu tipo De comunicar E vai lá Alguma coisa Que é A acessão E boa noite Muito obrigado Eu peço uma ideia Eu vou retirar Tudo Obrigado a palavra Não É porque Deu Não Qual a palavra O vereador João Fito Viveiro Estadíssimo Senhor presidente Demais Colegas Vereadores Eu vou justificar Meu voto Contrário A A lei De A Orçamentária Eu sou Um bacharel De direito Especialista Em direito E planejamento Tributário E eu não Poderia votar A favor De um projeto Onde O seu parecer Está errado Irei Entrar Com um mandato Segurança Ou com uma ação Popular Para adornar a votação Não concordo Da forma que Vivo Porque existe Um assunto 473 Do STF Que diz Que a administração Pode remer Seus aço Qualquer tempo Então Eu só quero Só que Existe O meu voto Contrário Ao projeto Não é Contra o prefeito É contra A forma Que se foi Conduzida Se até Deu Mítio Foi feito Assim Foi feita De forma Errada E daqui Para frente Não precisamos Errar novamente Obrigado Para o Mítio Continua Brampeada A palavra Está Brampeada A palavra Se o vereador Quero fazer Fazer O uso Da palavra Gostaria de Estar aqui A presença De alguns Amigos J.C. Ver Ver Segundo As Nossas Funcionais Enfim Dia 7 Terça-feira É da Liberdade De imprensa De memoração Dia 9 De 6 Quinta-feira Dia 2 Do porteiro E dia 12 Dia 2 Amorado De ativar O comunicado Ao vereador De ouvido E É Desculpa Ter a Atenção A quem queria Que a morada Segurança Mas que o peste A casa Principalmente A mesa Poder De decidir Se nós Vamos aceitar Que o morado Segurança Nós vamos Também Recorrer Porque Eu não vou Aqui Tentar Estar com Nenhum A forma De prejudicar O município Mesmo Porque Por as notações Que nós fizemos Aqui Foi Duas notações Para aprovar Diretrizes Orçamentárias E Não tiveram Sem nenhum Problema Nem com o judiciário E Tomou Com o tribunal De conta Mesmo Porque Se Houber Algum Agravante Em relação A aprovação Desse projeto Por estar Errado Então O tribunal De conta Deveria ter sido Manifestado Há muitos anos Atrás Em relação A qualquer Diretriza Samentária E até mesmo Eu vejo Que no Congresso Nacional As aprovações São feitas E foram Ainda Aprovado Apenas uma comissão Desde já De respeito A decisão De cada um Aqui A Casa Democrática De ficar Alguém O Direito Correu Não E Dizer a todos Que foi A celebre festa O aniversário Sofrido De 177 anos De massivação Política Lamentamos O fato Que o prefeito Não vinha A destacar A melhor A tratamento Do motivo Foi influência Do vice-prefeito Que um secretário Seu Pediu Que não viesse Que não era De importância Infelizmente Que o prefeito Foi iludido Pela cabeça Desse elemento Mas está Aceita Desculpas Essas duas pessoas Que inclusive O prefeito São pessoas Que não tem caráter Não tem personalidade Tem que poder Decrir a imagem Do prefeito Junto da Câmara De vereador E eu tive uma Resposta que eu vou Dar a esse elemento É que nós Não vamos perseguir O prefeito Nós vamos lá ajudar O que ele quer É que a gente Persiga o prefeito O prefeito Se chatear E a cabeça Vamos tomar o carro dele Para ele assumir Mas se ele acha Se ele vai tirar As dificuldades Financeiras dele E os problemas Financeiras dele Porque na prefeitura Ele está muito engandado Porque o povo Não botou ele lá E a gente Não vai botar ele lá Se depender Da Câmara de Vereador Ele não entra lá Se ele quer fazer Daquilo ali O que ele fez Aqui na Câmara de Vereador Um banco comercial Um balcão de comércio Para tirar dinheiro Para pagar sua fita Ele está muito engandado Nós não vamos perseguir O prefeito Vamos dar total A dor que o prefeito Precisar Se o prefeito Tiver de sair Ele sai Ele tem que se contar A vontade Mas não com perseguição Da Câmara Para chegar lá E botar um vice Que não merece estar lá Mesmo porque A Câmara de Vereador É admitido Que o vereador Aqui tem mais A conta do prefeito Se o vice-prefeito Quer assumir De qualquer jeito Que ele brinque por lá Não usando a Câmara O prefeito Não vem na sessão Mas tenho certeza Que na próxima oportunidade Ele virá Para conversar Com os vereadores E com o povo São Felipe Desde já Muito obrigado E declaro Encerrado a sessão